Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou o Fernando Campanholo e ensino empresários a parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Porque esse caminho te leva a você ter duas liberdades, liberdade de tempo e liberdade financeira, que são duas coisas que não sei você, não sei você, mas eu e a maioria dos meus alunos, a maioria dos empresários que eu conheço, quando abriram a empresa, pensaram em ter liberdade de tempo e liberdade de dinheiro. Liberdade de dinheiro para fazer coisas que, talvez como funcionário, não poderiam como, não teria como fazer. Liberdade de tempo para poder não ficar escravo da empresa, poder sair mais, poder ter momentos com a família, mais momentos de lazer, mais momentos de férias. A verdade é que alguns empresários têm liberdade financeira, conseguem ter um resultado melhor. Infelizmente são poucos, mas alguns conseguem isso, conseguem ter um resultado melhor do que antes como funcionário. Mas a grande verdade também é que, muitas vezes, para manter esse padrão, para manter essa liberdade financeira, compromete a liberdade de tempo, porque tem que chegar primeiro na empresa, tem que ficar até mais tarde fazendo coisas que eram para os funcionários fazerem, refazendo coisas que as pessoas não fizeram do jeito que eles esperavam, dando conta do recado que, se ele não está lá, as coisas não andam. Se eu e esse empresário, às vezes, não faz, as coisas não acontecem. E é por isso que eu venho aqui no Café com Consultoria, por isso que eu faço o que eu faço, que é para ajudar os empresários a evitar passar por isso. Porque não precisa ser assim, existe um jeito diferente. Lá no meu curso Empreendedor Líder, eu ensino o jeito diferente de fazer. O jeito menos sofrido, o jeito menos dolorido. E aqui a gente vem para resolver alguma questão mais pontual. Olá, bom dia. Bom dia, bem campo. Tudo jóia, como você se chama? Rogério, acho que nós conversamos semana passada, semana retrasada. Ah, eu acho que sim, verdade. É, tem ficado algumas dúvidas lá, Flávio. Só que você vai ter que refrescar a minha memória aqui. Você é de onde? É, de Mirassol. De Mirassol aqui. Eu tenho a franquia da Frito. Não sei se eu cheguei a falar alguma. Franquia da Frito. Eu creio que vai ter uma retomada em relação ao mercado. Eu creio que vai ter, até por questão do fluxo de vendas, como vai ser essa liberação devido à pandemia, e até a questão de pessoas que vão querer comprar, desde cursos online, franquias. Então, vai dar, eu acho que eu pensando, né? Creio que vai dar uma melhorada. E assim, eu estava meio otimista para eu retomar a fazer vendas, sabe? Eu me preparei por todo esse tempo. E eu queria saber a respeito desse mercado. Você acha que é momento, assim, para estar voltando a uma retomada já, tipo assim, quanto antes, já preparado onde estamos? Ou você acha que ainda tem que esperar mais um pouco, ainda o mercado ainda não está aderindo no momento a isso? Rogério, assim, eu, por política, eu tendo a falar de assuntos que eu domino. De tendências para tal e tal setor. Cara, não é a minha praia. Não é a tua praia? Não é a minha praia. Eu posso te falar de setores, dos meus setores, dos quais eu atuo. Agora, no setor de alimentação, disso, daquilo, qual é a tendência? Eu realmente não me sinto capacitado. A minha alimentação, a pergunta foi mais voltada para saber como você já está mais engajado nesse meio, né? Você conhece muito pessoas que trabalham com várias áreas. Não, perfeito. Mas, então, o que eu ia te falar é o seguinte, ó. Eu não sou aqueles caras futuristas que ficam analisando tendência, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu gosto... Qual que é a minha estratégia sempre? É fazer a minha tendência. Eu nunca fui um cara de seguir onda. Não, mas agora todo mundo está parando. Vou parar. Até fui lá no passado. No passado, quando eu estive lascado, quando eu estava ferrado, eu fazia isso. Ah, o pessoal, todo mundo parou de vender. Ah, não. Vamos recuar um pouquinho. Ah, o pessoal está perdendo. Vamos cortar custos. Eu fiz muito isso. Depois que eu aprendi que isso aí não me leva a nada, eu parei de fazer, cara. Eu costumo criar a minha tendência. Mas a minha tendência dentro de alguns riscos calculados. Ah, o pessoal está recuando em vendas. Tá, peraí. Ah, eu vou aproveitar. Todo mundo está parando. Eu vou fazer esse negócio. Então, por exemplo, quando começou a pandemia, enquanto muitos empresários estavam lá recuando. Ah, não vou fazer marketing. Agora não vai vender. O que eu fiz em alguns negócios meus? Acelerei o marketing e vendi. Aproveitei que todo mundo estava parando. barateou o custo do lead, barateou, fui lá e fiz acontecer, cara. Então, é... É, exatamente. O que eu gosto de fazer? Algo que eu ensino, algo que eu ensino muito e eu gosto de fazer. Existem dois jeitos de você fazer a tua empresa decolar, tá? O primeiro jeito é você seguir tendência. Nem vou falar decolar. Existem dois jeitos de você tocar com a empresa. O primeiro jeito é você seguir tendência. Ah, as pessoas estão indo para a salinha, estão comprando isso aqui, estão querendo isso. E aí eu vou lá e sigo essa tendência, tá? Esse é o jeito, que eu posso dizer assim, o jeito cômodo de agir. Estou reagindo aos acontecimentos. Mas tem o jeito que eu gosto e o jeito que eu ensino, que é você fazer o teu caminho. Ah, o meu caminho é esse. Eu não vou fazer o que as pessoas estão pedindo. Eu vou criar uma tendência e eu vou fazer com que as pessoas me peçam isso. Determinados tipos de pessoas busquem isso. Eu gosto dessa linha. Tá, Rogério? Aí, cara, eu sinceramente, eu não olho muito. Ah, o que o concorrente está fazendo? O que o mercado está fazendo? Eu dou uma olhada, mas eu não sigo isso. Eu sigo as tendências que eu quero criar. Corro alguns riscos calculados, né? Que eu sei, opa, isso aqui, se der certo, jóia. Se der errado, eu vou perder até aqui e dá tudo bem. Eu aceito perder. Esse é meu modo dos operandi. Uma outra pergunta, já que acho que não vai então entrar, Ah, mas eu acho que vai ser mais específico para operação. Vamos pegar lá. Em questão de produto, gama de produto. Eu prefiro focar em um produto melhor e único do que vários. Você acha que isso é viável ou posso abrir um pouco mais um leque? Assim, eu prefiro assim. Sempre eu trabalhei dessa forma. Nunca risquei de outra forma. Sempre gostei. Isso é uma boa pergunta, né? Acho que você vai entender melhor. Eu vou te responder com uma pergunta que eu sempre faço quando as pessoas me pedem isso. Tá, deve ser todo mundo, né? É, e a pergunta é a seguinte, ó. Você acordou de manhã cedo, dificuldade de respirar, palpitação no coração, aperto, se sentiu que não tá legal. Você procura quem? Cardiologista. Por que não, pediatra? Porque ele não é específico. Um pomonologista. Porque ele não é específico. Por que não um clínico geral? Exato. Entendeu onde eu quero chegar? Se você é especialista numa coisa, opa, eu quero o melhor nisso. Eu vou procurar quem? Cardiologista, que o Eduardo falou, né? A pessoa específica. Especialista. Você é especialista em quê? Qual é o teu produto aí? Hoje o nosso carro-chefe aqui é a nossa coxinha, né? Coxinha-bucão, né? O único produto nosso que desenvolvemos aí com... Até patenteamos, registramos ela, né? É um produto carro-chefe, no caso. Aí você acha o seguinte, ó. Você faz todo um barulho em cima de coxinha. Ah, a nossa coxinha é assim. A nossa coxinha tem tal coisa. A coxinha é pra dar pra... Faz todo um barulho em cima disso. Cara, eu tô com vontade de comer coxinha. Eu vou aí... Como é que é o nome da sua franquia mesmo? Fritos. Fritos. Será que eu vou na Fritos ou será que eu vou na padaria que também faz coxinha? O que você acha? Ah, vai na pessoa que é específica, né? Da área. Específica. Na minha visão, Rogério, você pode ter produtos que complementam. Ah, eu tenho a coxinha, mas eu tenho suco, eu tenho café, eu tenho tal coisa. Se você criou a tua marca em cima de coxinha, cara, se torna o cara da coxinha. Se torna esse cara, se você já não é. O cara da coxinha. A melhor coxinha é aqui, é ali. Ponto. Sim. Por que que eu falo isso, cara? Porque quando você tem uma linha, quando você tem uma linha, opa, eu tenho uma linha de produtos. O meu foco é a coxinha. Por mais que você tenha vários sabores, várias tendências, cara, você vai treinar as tuas pessoas que vão trabalhar com você pra serem os melhores fazedores de coxinha, pessoal de atendimento. Tudo em cima daquilo ali. Agora, daqui a pouco, você... Ah, vou botar hambúrguer. Ah, mas aí eu já tenho que contratar um chapeiro, já tenho que encomendar pão, já começa um monte de coisa que te tira o foco da coxinha. De repente, a tua coxinha aqui é top, lá na ponta, ela vai começar... Você vai começar a baixar um pouquinho a qualidade pra começar a subir um pouco os outros produtos. Aí, quando vê, você perde a identidade. Então, produtos complementares, eu acho que tem tudo a ver com o negócio. Agora, produtos que tiram o foco, eu tenho medo. Exatamente. É, acho que também sempre pensei, não estou na linha certa. Se imagina assim, Rogério. Imagina que daqui a pouco... Hoje eu venho aqui e eu falo de empreendedorismo, tá? Amanhã eu falo de criptomoedas. Outro dia eu começo a falar de numerologia. Perde o foco, né? Esse cara é bom em quê? Não é bom em nada. Quem tenta um pouquinho... É tipo o pato, né? O pato voa, nada e corre. Mas voa que é uma desgraça, nada devagar, andando, é desengonçado. Não é nada direito, né? Só tenho certeza. Legal, bacana. Isso aí ajuda bastante, né? Dá um rumo aonde você está com uma ideia. Mas geralmente sempre para quem está no meio da operação, igual você já tem bastante know-how, acho que acaba... As pessoas acabam mesmo sofrendo por questão de nunca por ter passado por isso ou a pessoa nunca ter arriscado em mudar e de repente nesse mudar faz com que a gente perca toda a identidade do que construiu. Então acho que é interessante sempre e igual eu até falei na outra live lá, acho que é muito importante essa questão de manhã. Eu acompanho toda a terça, a terça, sexta eu estou aqui, sete e meia, já estou aqui com o celular ligado aqui, antenado para... Porque tem muita coisa valiosa que está sendo passada de graça, né? É só você hoje que a internet, nós temos esse bem aí que é... Nunca teve tão aberto... Informação está aí, né? Informação está aí. Informação grátis, né? É só buscar. Você só precisa apertar um botão e você tem tudo ali. Tem pessoas que mesmo assim não querem esse conhecimento, né? Esse aprendizado. Então acho que é isso aí, Campano. Olha só. Tarde de ouvir eu falar com você. Eu estava me lembrando agora, falando com você essa questão de foco e estava me lembrando duas coisas aqui, ó. Você assistiu aquele filme Fome de Poder? Já, já. Mas você lembra no começo, quando ele começou a montar as primeiras franquias, aí o camarada foi lá e começou a servir milho assado, o outro servia cachorro quente, tirou o foco do negócio, né? Tirou o foco. Sim. E aí eu me lembrando também, cara, lá na cidade onde eu morava, em Passo Fundo, eu morei quase que a vida inteira lá, tinha uma lá, a gente chama de lancheirinha, no resto do país é lanchonete, né? Mas lá é lancheirinha. Eles faziam xis. Faziam xis, né? Xis, é tipo um hambúrguer. É o xis, exatamente. Faziam o xis. Comeu lá. Legal. Cara, e era o maior, eu não vou citar nome aqui, mas se você sabe qual é o maior, você sabe o que eu tô falando. Era o maior, maior da cidade lá. E pra mim era o melhor xis da cidade. Quando eu pensava em xis, era com eles. A tele funcionava, era rapidinho. Só que o seguinte, ó. O que que a pessoa que começou a assumir lá, o comando da empresa, começou a fazer? Algumas pessoas iam lá e pediam pizza. Ah, não, tem que começar a botar pizza também. Aí começou a fazer pizza. Aí vão lá e pediam pratos. Começou a botar pratos. Aí começou, o cardápio deles, cara, você rolava, rolava, rolava e não parava. Ficava até ineciso. O que que eu vou comer? É de tanta coisa. Eu imagino os coitados lá da vizinha. Como qual é o perrengue que não passava na hora de preparar tudo aquilo. O que que aconteceu, cara? O xis deles, que era top, começou a decair a qualidade. Você ia lá, um dia era de um jeito, um dia era do outro. Às vezes faltava isso, às vezes faltava aquilo. Eu já não tinha mais nem vontade de pedir. Eles perderam a identidade do negócio. Porque saiu do foco. Eles cresceram pra caramba com o foco de xis. Tinha algumas coisas de complemento, mas o negócio era xis, cara. Quero comer xis, é lá que eu vou. Mas perdeu essa identidade. Entendi. Então eu acho muito arriscado quando a empresa foge dessa identidade. Não, faz todo sentido, sim. Mas é isso aí, Campo. Mais uma vez aí, então. Vou te agradecer, tá? Tudo de bom, viu? Pra você de novo, Rogério. Abraço. Não, não, não. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O foco, querendo ou não, o foco faz toda a diferença na empresa, tá? Cria um foco. Seja especialista. Às vezes a gente fala isso, as pessoas às vezes confundem. Ah, Campo, mas eu tenho uma padaria, então eu só tenho que fazer pão. Não, aí o teu foco é panificação, é diferente, é outro negócio. Agora, o caso do Rogério, é isso aí. O caso do Rogério, o negócio dele é coxinha, ele é especialista em coxinha. Se ele começar a fazer hambúrguer, pizza, vai tirar totalmente o foco. Perde a identidade, perde a essência do negócio. Bom dia, como você se chama? Eu me chamo Jaqueline. Jaqueline. E se fala de onde, Jaqueline? Ipatinga, Minas Gerais. Ipatinga, legal. E trabalha com o quê? Qual que é a área? Eu tenho dois segmentos dentro de uma coisa só. Então diga. Eu tenho uma lógica física de artigos de festa, onde ali tem variedade, tipo assim, de coisa pra casa, utilidades, e tudo pra você montar a sua festa. Convite, sacola, bem especificamente voltado pra festa. Eu não sou uma distribuidora de balas, sou uma loja de festa. Festas, legal. E outro segmento é... Não atendo... Hã? Você falou que é dois segmentos e outro. E faço decoração. Decoração. Legal. Decoração de festa também. É. Trabalho com casamento, 15 anos e aniversário de adulto. Hoje não faço mais aniversários infantis. Ah. Comecei fazendo aniversário infantil, e hoje eu faço somente casamento. E aniversário de adulto. Adulto. E como é que eu posso te ajudar, Jaqueline? Minha maior dificuldade é gerir, colocar os processos do curso em prática. Ah, você tá lá no curso? Tô no curso. Qual turma você é? 95. 95. E você já chegou no módulo 7, processos? Nada. Tô toda atrasada. Mas é lá que eu vou te ensinar. É lá no site. Eu tô toda... Eu tô toda atrasada. Porque como eu trabalho com evento de casamento, eu tô tendo muito evento por causa de remarcação. Então eu tô trabalhando muito por causa de eventos que foram totalmente... Nós ficamos aí oito meses sem trabalhar, né? Então agora eles tão casando sexta, sábado, domingo, segunda, e aí tá bem puxado, né? Fazer todo esse... Mas eu já comecei. E qual o maior número que você tá? Eu tô no 4. No 4. Tá ok. Você tá no mapa estratégico ainda. Legal. Bacana. E a dúvida é qual? A minha maior dúvida é em como eu saber lidar com as pessoas e colocar cada uma fazendo o que que ele tem que fazer e fazer aquilo executar. A pessoa que eu sei que não vai dar certo, que é a minha funcionária mais antiga, eu mandei embora. Pus já aviso esse mês. Entendeu? Entendi. Então vou te falar resumidamente, mas a resposta total pra isso você vai ter no módulo 7, no módulo 8 e no módulo 9. Tem que chegar lá. Tem uma boa e uma má notícia pra te dar. A boa é que tá tudo lá. Tá tudo ali esperando, esperando, tudo formatadinho, desenhadinho. Toda a resposta pra essa pergunta tá desenhadinha, passinho a passinho, no módulo 7, 8 e 9. Essa é a boa notícia. Dá pra ir direto, Campa? Não. Tem que concluir o 4, que você me falou que tá, o 5 e o 6. A má notícia é que só tá lá, não resolve. Você tem que chegar nele, você tem que estudar e você tem que aplicar. Eu tenho estudado, entendeu? Eu tenho estudado, igual sexta-feira, eu consegui participar do curso da sua esposa, né? No sábado já não consegui, porque 9 horas da manhã, infelizmente, não dá, né? Tem um evento pra entregar e não tem como trabalhar e prestar atenção no que tá fazendo, né? E aí, quando é evento mesmo, no sábado, infelizmente, não dá. Que é como se fosse o carro-chefe que tem que ser entregue com hora marcada, a nova tarde esperando. Então, não dá, né? Por mais que eu tenha uma equipe junto comigo, porque eu tenho uma equipe boa junto comigo, entendeu? Eu não trabalho sozinha. Entendi. Mas é complicado. Mas eu tenho enxergado bastantes pontos onde eu tenho errado. Tempo é como investimento. Na minha opinião, tempo é como investimento. Pra gente ganhar dinheiro, o que a gente tem que fazer? Você sabe? Ter tempo, né? De pensar. Antes de ter tempo. Se eu quero ganhar dinheiro, o que eu tenho que fazer com o dinheiro? Investir. Investir. E se eu quero ter tempo, o que eu preciso fazer? Investir no meu tempo. Investir no meu tempo. Ah, Campa, eu trabalho 14 horas por dia. Eu não tenho tempo de estudar. Comprei o curso e não tenho tempo de estudar. Vai resolver? Não. Não. Sabe o que eu tenho que fazer? Trabalha 14 horas e meia. Trabalha 15 horas, então. Mas por um tempo, trabalha focando em aprender. Focando em colocar em prática o que aprendeu. Você vai investir um pouquinho a mais nesse tempo. Daqui a um tempo, você vai ver que esse tempo que você investiu retorna. Eu tinha um aluno meu. E esse meu aluno, ele está agora no meu grupo de estrategistas. Grupo de estrategistas é um grupo de pessoas avançadas, né? Que já estão tendo alguns resultados no empreendedor líder, mas querem mais. Querem ter mais resultados. E olha só, ele tinha um setor da empresa, ele tem uma empresa grande, uma empresa forte, uma indústria. Ele produz equipamentos que processam o alimento para quem cria gado. Máquinas nesse ramo aí. E tinha um negócio na empresa dele, a expedição, que quem mandava as máquinas, quando o pedido chegava, tinha que mandar as máquinas, né? Na expedição, se ele não tivesse lá, enfiado ele como diretor da empresa, mesmo uma equipe grande. Se ele não tivesse enfiado na expedição, não saía mercadoria, saía errado. Aquilo consumia duas, três horas por ele, de trabalho da vida dele por dia. A expedição, mandar a máquina. Veja bem, o diretor da empresa tinha que ir lá, senão a máquina não saía ou saía errado. Essa história tem gravada, está no YouTube, inclusive, no nosso YouTube. Aí um dia, ele não acreditava muito em processo. Mesmo ele estando no empreendedor, ele diria, ah, isso não funciona, não é bem assim. Naquele dia, teve um dia que ele resolveu, não, eu vou começar um processo nesse setor aqui. Então ele pegou lá o jeito certo de fazer processo. E processo não é só dizer o passo a passo como fazer, processo é mais do que isso. Ele pegou o jeito certo e aquele dia, em vez de ele trabalhar duas horas, ele trabalhou quatro horas nesse setor. Mas duas horas foi escrevendo o processo, o jeito certo de fazer. No outro dia, ele foi lá, acompanhou, treinou as pessoas com o processo. No outro dia, ele acompanhou e nunca mais ele precisou ir naquele setor. Aí quando ele me contou isso, a gente fez uma brincadeira com ele. Ele me contou isso numa live, que nem eu tô com você, ele me contou isso aqui. Quando ele me contou, eu brinquei com ele. Cara, deixa eu entender. Há quanto tempo você tá sem precisar ir no setor? Ele me disse que fazia 60 dias. Aí eu peguei e fiz uma conta. Bom, digamos que 60 dias, dois meses, você trabalha 20 dias só pra gente arredondar. São 40 dias, correto? Correto. Vezes duas horas, são 80 horas. Correto? Correto. Então olha só que ganho você teve. E você investiu duas horas e ganhou 80. Você acha que é bom ou é ruim, Jaqueline? Investir duas horas e ganhar 80 horas. O que você me fala? É muito bom, né? É muito bom. É muito bom. Então quero te falar que tempo é uma questão de prioridade. Quem tem prioridade, arruma tempo. Você tem filho? Tem. Que idade? Três. Três. Vinte e dois, dezoito. Oi? Tem uma de vinte e dois, uma de dezoito e uma de sete. E uma de sete. Ah, tá. E o de sete vai na escola? Vai. Digamos que assim, amanhã você tem uma festa pra organizar. E aí alguém te liga da escola. Ó, teu menino, infelizmente, caiu. Quebrou uma perna. Estamos levando ele pro pronto-socorro. O que você faz? Se coordena a sua festa ou você vai lá? É bem complicado essa pergunta, hein? Mas o que você faz? Como mãe, o que você faz? O que você prefere? Eu vou lá, né? E ir lá. Sabe por quê? Porque você vai lá? Porque ela é minha prioridade. Porque ele é a prioridade. Mas você não tinha tempo. Como é que agora você arrumou tempo? Mesmo. Tempo é prioridade. Ela acabou. O que é prioridade pra gente, a gente arruma tempo. Ontem era um dia pra mim e eu não tenho dias corridos. Eu tenho dias cheios com muita coisa pra fazer. Porque a minha agenda é muito organizada. Mas ontem foi um dia que a minha agenda tava cheia de coisas que eu tinha que fazer. Só que deu um pepino numa empresa minha que eu tenho muito tempo atrás. Lá já tinha até encerrado. Deu um problema lá. O que eu tive que fazer? Tive que parar e resolver aquele problema. Porque pra mim aquilo era prioridade. Se eu não resolvesse, era um foguinho assim. Mas se eu não resolvesse, aquilo ia virar uma labareda que ia virar um inferno. Tive que parar e resolver. Então aquilo foi prioridade pra mim. Quando a gente tem prioridade, Jaqueline, a gente arruma tempo. E ter prioridade é a gente organizar a nossa agenda e colocar lá. Qual horário eu vou me dedicar pra minha empresa? E eu dedicar, veja bem, ó. São duas linhas bem diferentes. Uma coisa é eu dedicar tempo na empresa. Outra coisa é dedicar tempo para a empresa. Percebe? É uma palavrinha que muda tudo. Eu me dedicar tempo na empresa significa que eu tô lá fazendo. Simplesmente fazendo coisas. Porque se eu não fizer, ela para. Se eu não fizer, não funciona. Se você não fizer, não sai à festa. Ou não sai do jeito que você espera. Você está trabalhando na empresa. No momento, você ainda tem que trabalhar na empresa. Você não pode parar. Você tem que trabalhar na empresa. Mas você tem que colocar na tua agenda o momento que você vai trabalhar para a empresa. Que é quando. Ah, o meu problema qual que é? O meu problema é que se eu não tô na festa, a festa não sai. Ah, então tá. Então eu vou ter que resolver isso. Eu vou ter que fazer, mudar esse cenário. Se eu não tô, a festa sai. Talvez não tão legal como eu gostaria. Mas sai igual. O que eu vou fazer para que isso aconteça? Vou fazer o que tem que ser feito. Vou estudar aquilo que eu já comprei. Vou estudar processo. Vou estudar gestão de pessoas, que eu também já comprei. Vou estudar indicadores para eu acompanhar as pessoas, que eu também já comprei. Então essa é a dica, a grande dica que eu te dou. Você pegar um tempo, investir para a empresa. Não só na empresa. Você quer uma pequena dica também que eu posso te dar agora? Sim. Olha lá. Começa a olhar a tua rotina. Começa a olhar as tuas atividades. Tudo que você faz. Pega uma coisa, pega uma coisa que te consome uma hora por dia. Uma coisa não muito simples. Não muito complexa. Uma coisa que te consome uma hora por dia. Não muito complexa. Essa coisa que te consome uma hora por dia, você passa essa responsabilidade para alguém lá que tem a competência para resolver. Ó, fulana, isso aqui. Ou fulano, isso aqui. Esta tarefa, a partir de hoje, eu vou deixar com você. É a tua responsabilidade. Você vai fazer isso desse jeito, vai fazer assim e assado. E não é mais comigo. É com você. Vou te cobrar desde que isso saia desse jeito. Que a responsabilidade inclui. A pessoa saber o que tem que fazer e qual o resultado que você espera dela. Ou seja, não adianta dizer assim. Quero que você faça uma caneca bonita. Tem que dizer assim. Quero que você faça uma caneca branca. Aqui com a logo da empresa. Aqui com a missão da empresa. E aqui com o nome. Pronto. Está específico. Com a caneca branca, com a logo, parará papá. Quero que você faça esta. Esta é a tua atividade também. Você livrou uma hora da tua vida. Uma hora que você pode usar essa uma hora para fazer, sabe o quê? Estudar. Trabalhar. Estudar. Que é trabalhar o quê? Para a empresa. Para a empresa. E não na empresa. Uma hora. Uma hora. O que você acha? É possível? Eu acho que sim. Qual tarefa você poderia já fazer? Eu já estou fazendo as tarefas que é de analisar as pessoas para ver quem vai encaixar no quê? Quem vai fazer o quê? Quem vai... Quem vai... Tá. Mas a pergunta que eu faço é mais simples do que isso. A pergunta que eu te faço. Você olhando para a sua rotina. Qual tarefa que te consome uma hora que você pode passar para alguém para você liberar uma hora? Atender pessoas. Atender pessoas. Legal. Não precisa me falar nome. Você já sabe para quem você vai passar essa tarefa? Sim. Já sabe? Quando você vai fazer isso? Vou fazer hoje. Hoje. Legal. Talvez hoje você consuma em vez de uma hora. Você consuma duas, três para explicar. Talvez amanhã você consuma mais umas duas horas para acompanhar essa pessoa. Talvez depois de amanhã mais uma ou duas horas para tirar dúvida que ela teve. E é capaz de no quarto cinco dias você não precisar mais atender pessoas. O que você acha disso? É bom, né? É bom. E aí com essa uma hora o que você vai fazer? Estudar. Estudar. Show de bola. Esse é o caminho. É porque eu tenho muitos projetos, coisas que eu penso em ampliar, sabe? Em crescer. Em crescer a loja, em crescer no segmento. Porque principalmente com essa pandemia, eu vi que se a gente não inovar, não buscar, não correr atrás, eu teria passado muita mais dificuldade, né? Teria passado até fome. Porque eu tenho três filhos para criar, né? E trabalho simplesmente num setor que foi muito prejudicado. Eu acho que deve ter sido mais prejudicado. Eu acho que deve ser ele, turismo, né? Bem provável. A minha cidade aqui abriu festa esse ano, em junho, julho. Então, de abril do ano passado até julho, ficamos parados. Fomos fazendo umas festas nas cidades vizinhas, né? Mas as despesas não param, né? E aí como você tem reservas para manter um ano e meio parado? Exatamente. Quando tudo funcionar, né? Aluguel, água, luz, telefone, tudo funcionar. Então, a gente viu que realmente a gente não pode ficar focado só... Não pode. Uma coisa. Temos que sempre inovar, buscar... Exatamente. É claro que tudo gira em torno do mesmo segmento, mas a gente conseguiu abrir um leque muito grande de coisas, de buscar pequeno porte. Porque decoração, eu atendo um público bem específico. Aquele que quer... Que quer... Que quer chegar na festa e falar assim, nossa, isso aqui foi um resultado de primeira. O efeito Uau. É. Eu não sei... Eu não faço pequeno... Eu não atendo... Quando eu fui para decorar, eu já falei assim, quem que eu quero atender? E aí eu fui melhorando as minhas festas, melhorando. Hoje eu faço projeto, entrego um projeto para você pronto, onde que você vai ver uma planta pronta da sua festa, antes do seu dia. Então, eu já fui inovando, fui colocando coisas, agregando valores. Legal. Desde que eu comecei a te seguir aqui no Café com Setoria, já abriu bem a mente. Já olhei para dentro de mim, para ver que preciso de ajuda, que preciso de melhorar, que trabalho há muitos anos, como deixo minha vida me levar, sem saber muito bem de resultados, para ver qual empresa que está sugando a outra, são tudo no mesmo lugar, mas para saber qual que me dá mais, qual que me dá. Qual que está sustentando tudo. Qual que está sustentando tudo. E aí eu vi a necessidade, de estar organizando, para falar, eu faço isso, eu ganho isso, eu tenho aquilo. Posso me projetar em cima disso. disso. Ótimo, ótimo. Sensacional. Jaqueline, prazer enorme falar com você aqui. Semana que vem, a gente tem encontro lá da sua turma, tá? Vamos com tudo. Tá. Tá bem? Tá bem. Obrigada. Então, tá joia. Questão de prioridade, né? Prioridade. O que é prioridade para a gente? Prioridade. É melhorar a empresa, ou só manter? Ah, mas eu preciso manter. Tudo bem, mantenha. Mas também invista o tempo em melhorar, fazer com que ela não dependa de você logo ali na frente. Pelo menos algumas coisas você tem que fazer para que isso aconteça. Não fazer nada vai continuar nesse ciclo. Isso vale para qualquer ano. Isso vale para qualquer negócio. Não tem jeito, não tem fórmula mágica. Infelizmente, existe método, existe aplicação do método e é aí que funciona. O pai, eu vejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.